Fala pessoal, Igor aqui do FaixaMob Muita gente me pergunta, fala Ah, você indica algum site para eu comprar coisa no exterior? O vídeo de hoje vai responder essa pergunta que eu tenho certeza que muita gente vai gostar Eu já quero adiantar que não é um vídeo patrocinado Eu vou indicar aqui um serviço que eu usei Fiz uma compra grande, gostei, deu tudo certo E eu vou compartilhar minha experiência agora Então é isso que a gente vai conferir agora aqui no FaixaMob Olha só que bacana a lógica desse aplicativo Ele junta quem quer comprar com pessoas que estão no exterior e estão vindo para o Brasil Então o que você faz? Você entra lá no aplicativo, pega lá o seu celular Eu já vou falar já já aqui o aplicativo Você entra lá no seu celular, baixa esse aplicativo e você vai colocar lá Ah, eu quero comprar um celular XPTO E você já põe o link de onde tem esse produto Normalmente na Amazon Você coloca lá o link e fala Eu quero esse produto aqui Tá bom Bom, as pessoas que estão lá nos Estados Unidos Ou no país onde você quer comprar o produto Vão olhar lá e elas vão falar Opa, tem um cara aqui que quer um produto E eu consigo levar esse produto em tal data Então a pessoa vai te responder e falar assim Ok, eu levo esse produto para você Te entrego tal data E vou querer uma comissão de 50 dólares, 100 dólares Aí depende, cada um cobra a comissão que quiser Normalmente vai variar de acordo com o peso, o tamanho do produto e o valor E aí você combina, você vai receber várias ofertas de várias pessoas que estão lá nos Estados Unidos Que se dispõem a comprar esse produto para você e trazer para a sua cidade E aí você combina, vê qual a taxa, qual a comissão que vale mais a pena A partir do momento que você fecha com alguém, você faz o pagamento já na hora Para esse aplicativo, para esse site, para esse serviço E aí a pessoa vai comprar o produto lá na Amazon Onde você indicou, com o dinheiro dela Ela compra com o dinheiro dela Traz como se fosse um produto pessoal dela Então ela traz esse produto na bagagem e tal Vem para o Brasil carregando esse produto Quando chegar aqui, ela vai entregar para você Aí você combina e tal Provavelmente você já combinou antes Você vai lá, retira o produto E depois que você retirou, conferiu Viu que o produto está certo, está novinho, está do jeito que você esperava Aí você vai lá no aplicativo e fala Pode liberar o pagamento para essa pessoa Aí o serviço vai lá e libera o dinheiro para ela Então olha que bacana É um serviço que dá uma garantia, de certa forma Uma confiabilidade para os dois lados Porque o cara que está lá no exterior Vai comprar com o dinheiro dele Mas ele compra porque ele sabe que você já pagou pelo serviço Pelo produto Então você já pagou, ele vai comprar lá com o dinheiro dele Ele provavelmente não vai ter nenhum prejuízo Porque você já pôs o dinheiro lá no site E você também provavelmente não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça Porque o cara vai te entregar o produto E você só vai liberar o dinheiro para ele Depois que conferiu que o produto está certo, está correto Então se tiver alguma coisa errada, você não libera E aí o site, o aplicativo vai intermediar essa negociação Isso funciona para qualquer lugar do mundo Lógico, a maioria das pessoas querem comprar produtos dos Estados Unidos Estão no Brasil Então você entra lá no... Agora eu vou falar o nome aqui É Grab Grab em inglês G-R-A-B Significa pegar, agarrar Mas eles colocaram R no final Grabber Eu não sei como é que seria a pronúncia correta disso Mas enfim O nome do aplicativo é esse G-R-A-B-R E o link para você baixar, criar sua conta Está aqui na descrição do vídeo Lembrando que esse não é um vídeo patrocinado, tá? Eu falei que eu fiz uma compra lá e fiz mesmo Eu comprei esse fone que é o Surface Headphone É um fone caro Um fone que custa 350 dólares nos Estados Unidos Sem impostos E aí quando eu mandei lá o link da Amazon para a pessoa Várias pessoas na verdade já mandaram lá uma lista de possibilidades De trazer para mim esse fone em diferentes datas Com diferentes comissões O próprio site já calcula o imposto Então eu pago o valor do produto O imposto americano Que varia de acordo com o estado 8% mais ou menos 7% por aí Dependendo da localidade E a comissão Então no final das contas Eu paguei 50 dólares a mais Do que se eu fosse nos Estados Unidos Comprar numa loja pessoalmente Lá ou na própria Amazon Paguei simplesmente o valor do fone O imposto americano E 50 dólares adicionais Então valeu muito a pena para mim A pessoa entregou na data indicada E é legal que quando você baixa lá o aplicativo E quando você começa a receber as ofertas Você consegue ver qualificações Dessa pessoa que está se dispondo A trazer o produto para você E você consegue ver outras vendas Que ela já fez Ou não vou dizer venda Você consegue ver outras entregas Que ela já fez E que produto foi Então você vê lá uma lista Fala Pô essa pessoa já trouxe um monte de coisa Todo mundo avaliou bem ela Tal Beleza Eu vou comprar E aí eu fui lá Fechei com uma pessoa Ela foi super atenciosa No chat Ela me mandava foto Falando Olha o seu fone já chegou aqui no hotel Está comigo Está tudo certinho Quando chegou no Brasil Ela me avisou Ela já está aqui comigo Eu combinei Fui lá no apartamento da pessoa Ela deixou na portaria Eu fui lá Retirei Numa boa E o fone está aqui O Surface Headphone Esse fone muito legal Da Microsoft É o mais novo membro Da família Surface E que eu vou fazer um review Muito em breve Para vocês Que eu estou gostando bastante Desse fone Já peguei um voo com ele Tem um cancelamento de ruído Espetacular Mas esse é um assunto Para outro vídeo Eu queria mais dar essa dica Para vocês Que eu sei que muita gente Vai gostar Muita gente vai utilizar Esse serviço Que é uma boa Grabber Sei lá G-R-A-B Grab de inglês Grab de pegar Agarrar em inglês Com R no final E se você vai para o exterior Você pode usar esse serviço também Para trazer coisas Para pessoas aqui do Brasil E aí você põe lá A comissão que você quer Ganha um dinheirinho com isso Legal? Essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Mande aí nos comentários Do vídeo Se ainda não se inscreveu No canal Dê aquele like Se inscreva Para você continuar acompanhando Tudo aqui no Faixa Mob Obrigado E até a próxima pessoal E até a próxima